Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Fernando. Galera, eu recebi um desafio aqui, insano aí, né, desses grandes jogos aqui, o Sunset Riders e o Top Gear, galera. Então a gente vai jogar esses dois grandes clássicos aqui, com as regras aí que nossos amigos aí, nosso brother aí, Jadson, né, o Eno Gomes 85, que deu início aí, né, o desafio, e ele colocou assim as seguintes regras, né, tentar ir o mais longe, com apenas um continue no Sunset Riders, no modo Hard, é claro, né, e no Top Gear, né, tentar ir o mais longe que você conseguir, no modo Champion Team. Então a gente vai estar jogando esses dois modos aí, esses dois grandes clássicos, e vamos ver, né, o que que vai acontecer. Eu acredito que eu não vou muito longe, não, que é um grande jogo aí, difícil pra caramba, já no normal, já tenho dificuldade, mas vamos tentar, né, galera? Beleza? Então eu vou apertar Start aqui, vou aqui nas opções aqui, galera, ó, né, eu já até deixei aqui no Hard, né, no Continues, aqui no caso são cinco, cinco tiros que você pode levar, tá, né, e um continue só. Então, três, dois, um, valendo, galera. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vou escolher o Billy aqui, galera. Então vamos lá, meus amigos. Começar a peleia aqui, né, vamos sair atirando aqui pra baixo, ó. Vou pegar essa munição aqui, ó, galera. O legal é que ela atira na diagonal, ó. Veio o cara nas costas, ó, bandido. Aí, beleza. Mano, o jogo é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Ui. Só que você tem que estar esperto, né, porque no Hard, né, cara? Vamos pegar o Rapid Fire aqui, ó, galera. Olha, ó, viu? Se você não tá esperto ali, ó, já tomava uma bala, ó. Entrar aqui na casinha da tia. Vamos matar os caras aqui, dá. Isso. Boa. Aí, galera. Matamos o cara aqui. Vou descer aqui, ó. Não sabemos o que vai vir inimigo, né, cara? Aqui você sobe aqui que vai vir os boi, aí, né, soltaram a boiada aí, os touros, sei lá. Vamos aguardar eles passarem. Vamos descer agora. Ó, já vi um cara nas costas aqui, galera. Tá muito esperto, ó. Tem algum saco que você atira, tem essas... De Danica, né? Aí, cara. Boa, galera. Até aí também, mano. Essa moça parece que eu vim um pouco de areia. Caraca, mano. Que reflexo. Boa. Aí, é só, mano. Cara, a sorte que você tem esse tiro na diagonal. Porque senão, mano. Senão, tu complica, ó. Olha aqui. Ui. Cara, às vezes eu pule pra trás, né, galera? Será que aqui dá pra entrar? Tá sentando o tiro aqui, galera. Aqui vai vir a boiada de novo, ó, galera. Não precisa tirar que não vai matar os bichos. Você só tem que ir pulando por cima deles. Ó, chupri. Vamos lá, galera. Ui. Caramba. Quase, quase, quase que eu fiz cagar. Ali, ó, tá vendo? Ah, mano. Aquele cara lá, ele atira de 50 balas, mano. Ui. Quase que eu fiz cagada ali, ó. Tá vendo? E conseguimos salvar a moça. Thank you. Primeira fase passada. Primeira missão. Perdi uma vida ali, né? Mas agora, ó, 20 conto aí na cabeça aí do Simon. Deixa eu achar o Simon aí, galera. Ficar rico, hein? É ruim aqui que eu tô pobre, hein, galera? Vou pegar a tia, deixa eu entrar aqui. Boa. Cara, tem que manter esse tiro aqui, galera. Olha, cara, os caras da dinamita ali, ó. Isso aí. Boa. Aí, a tiazinha, se me der o Rapid Fire aí, vai ser bom. Isso aí. Boa. Boa. Ui, caramba, o tiozinho aqui, cara. Opa, o tiozinho ficou me atrapalhando ali, cara. Ficou pra lá, pra frente e pra trás. Pega a estrela, pega a estrela, isso. O tiozinho deixou o saco lá, ó. Olha isso, mano. Acho que é a última... Última vida, hein, galera. Provavelmente vai ferver de nego aqui, né? Vamos dar faca. O zequinha é muito boa, né, galera? Vou pegar uma arma aqui da tia. A tia, tia. Boa. Estamos indo bem por enquanto, eu acho. Nossa. Enfim, galera. Terminamos queimar. Que final trágico aconteceu com o nosso Bill, né? Mas é isso aí, galera. O desafio tá cumprido. Consegui chegar até aqui. É bem difícil, tem que treinar bem aí, né? Eu acredito que dando uma treinada bem legal aí, galera. Eu conseguiria, talvez, ir mais longe, né? Não acredito zerar ele, mas a ponto de conseguir ir longe. Gostei muito do jogo, tá? E agora a gente vai aí para o Top Gear, né? No modo Championship, beleza? Só vou mudar aqui o jogo e a gente já volta aí. Então é isso aí, meus amigos. Vamos lá, né? Então vamos jogar este grande clássico aqui, né? Top Gear, né? Um clássico aí que eu joguei umas duas lives, acho que passadas aí na polícia retrô. E com o meu amigo Léo, aí, né? Do canal Marido Gamer, né? E a gente fez uma live fantástica aí deste grande clássico aí, né, galera? De Super Nintendo. Então qual é o objetivo, galera? A gente tentar, né? Ver até onde que a gente consegue chegar no modo Championship. Aqui é o nível hard do game, né? Aqui eu já coloquei até o FRP. Beleza? Vamos dar um end. Eu vou jogar no automático mesmo, no manual. Aqui tem os modos, né? Do controle. Aqui, no caso, eu gosto. Esse aqui que acelera no A, freia no... No caso, eu tô jogando no controle da Xbox, né? Acelera no A, freia no X e nitro no molão. Vamos lá. Aqui tem os carros, né? Eu vou jogar com o branco. E... O branco tem... Ele corre menos, mas o combustível ele aguenta mais, né? Vamos ver, né? 3, 2, 1... Valendo, galera! Se eu conseguir acertar a saída aqui, né? Aqui eu vou ter que apostar muito aí também no nitro, tá, galera? Tenta aqui passar uns carros aqui, pra conseguir. Só aproveitar as retas aqui, galera. Ó, quando você joga no Champion Tip, aparecem essas placas ali, viu? Na rua. Essa trilha sonora é fantástica, né? Meus amigos. Boas voltas, hein? Essa pistela é curta, né? Se quiser curva aqui, ó. Vou usar um nitro de novo, ó. Ah, cara! Mano, essas placas aí é só pra atrapalhar, né? É... Sétimo, hein, galera. Tem a última cartada lá, né? Último GIF que eu usar ali. Final Life já. Consegui passar alguém aqui, ó, né? Aí, ó. Bora, ó. Vai, porra. Vou usar, hein, galera. Ih, eu não podia bater, galera. Não podia bater. Vai, 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 vai. e no final ele passa! Boa aí galera! Importante hein! Olha aí o meu concorrente ali né, que é o computador. Ele terminou em quarto né galera. Mas é difícil hein! Vai vir umas pistas aí do Brasil aí cara, desculpado né galera. Ó a musiquinha aí. Bom se eu consegui já sair na arrancada aqui ó, dá um time bem certinho galera. Dá para disparar ali né. Esse jogo aqui cara, fantástico né cara. Ó, aqui nessa aqui tem essas pedras aí. Cara, é no Championship galera, sempre vai ter obstáculos para você tá, não sei o que tá brincando aí. Vou tentar aproveitar reta um pouco aqui galera. Vamos lá, cresceu. Quero ver se eu consigo aproximar do primeiro né. Conseguir manter uma opção boa ali. Isso aqui ó, olha lá. Olha lá o primeiro ó. Olha onde que ele tá com o mapa lá já galera. Ele está aqui boa. O meu rival tá aqui junto comigo ó. Minha frente. Vou ficar mais aqui por causa das pedras hein. Tem que desacelerar aqui galera. Tem que desacelerar aqui galera, para não bater nos carros. Mas essa curva aqui eu já vou usar mais um litro aí. Tem que tentar reta né. Ó, agora vai hein. Vamos ver se eu consigo alcançar. Se eu conseguir alcançar ali cara, o primeiro galera. Ó, tô em quinto. Tô perto né. Vou desacelerar um pouquinho aqui para não bater ali na lateral. Essas batidas elas atrapalham muito. Quarta posição, beleza. Final life hein galera. Não posso copiar nada agora aqui. Beleza, demos um gostãozinho ali. Boa. Ó, o cara tá batendo aqui para trazer no carro galera. Próxima curva eu já vou ser um litro aqui galera. Ó, agora foi hein. Let's go hein. Let's go. Aí passamos o primeiro hein. Agora o mais difícil é manter aqui o carro na posição. Ó galera. O cara tá que tá. Tá nos seguindo. E duas vitórias hein. Primeiro lugar aí galera. Cara, muito bom cara. É um jogo assim galera. Que você, tipo, vai passar anos e anos e você vai continuar jogando aí. Porque é um, é um puta de um game né galera. Só manda aqui 40 pontos hein galera. Vamos para Nova York agora. Nova York eu acho que é de noite né. Olha, tem uma reta muito boa ali. Essa reta você tem que aproveitar bastante ali e usar. É a estratégia galera. É sempre olhar as retas. Aproveitar os litros nessa, né. Nesses lugares. Só que não adianta. Vai ter pista aí que é só curva. Tem o que fazer. Vai ter lugar aí que você vai ter que saber onde você usa o litro né. Por enquanto tá de boa. É uma pista larga né. Então é bem de boa para fazer as curvas aqui galera. Ó, vou aproveitar a reta aqui agora ó. Vou tentar me aproximar do primeiro lugar né. Quase que eu puxo para o lado errado, meu Deus. Beleza ó, tem mais duas voltas hein. Que jogo lindo galera. Top Gear. Recomendo vocês jogarem hein. Joga aí no fácil mesmo galera. Só para vocês aprenderem um pouco sobre o game. Aí galera, fazendo curva aqui ó. Já vou aproveitar o mito de novo ó. Sétimo. Vamos parar aqui ó. Beleza. Sexto. Não precisa me aproximar né. O primeiro aqui galera. Ó, quinto. Na posição hein. Posso bater aqui né. Final Life hein. Beleza ó. Quarto. Esse cara aqui deve ser o terceiro né. Tá bem disputado. Você já percebe assim ó. Que os cara que estão na frente são os adversários. Porque eles estão correndo praticamente igual a você né. Beleza, fazendo essa curva galera. Mas aquele último mito que eu tenho né. Ó, foi. Let's go hein. Deixar o cara para trás aqui. Vai ser bem difícil eu me aproximar do... Ó, pelo menos em segundo lugar eu consegui hein. Tá bom, tá ótimo. Ó, tá ótimo, tá ótimo. Ó, o computador terminou em quarto. Ele tá indo muito mal hein. Muito mal. Ó, eu tô com 55 pontos. O computador tá em terceiro com 32. Não, quarto com 32. Vamos lá, vamos tentar pelo menos terminar agora né. Acho que é a última pista deste... Aqui não tem muitas retas, mas acho que é a parte de baixo ali galera, para chegar até a linha de chegada. Aqui você pode usar o mito né. Se eu não me engano essa pista galera, eu não preciso abastecer. Quer dizer, os caras vão parar para abastecer, eu não. Quer dizer, os caras não. Meu oponente né, o computador. Bom, eu já que me classifico né galera. Aqui é a última né. Ó, fazendo essa daqui galera, eu acho que já dá para... Ó, aqui você, ou é uma pista larga também, você pode. Mas inclusive tem a posição aqui galera. Ó, tá bom. Cara, muito massa a trilha sonora. Mano, olha só, esses obstáculos não tem ali no normal tá. Bora, bora. Fazendo essa curva galera, vou usar mais um hein. Olha o computador ó, tá tentando ganhar posição aqui ó. Ai mano, esqueci das placas. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou tentar aqui, tô em cesto. Você tem com a barra de combustível ali né. A lateral ali né galera. Eita, ó as pedra ó. Essa pista acho que ela tem mais volta. Então ela briga o cara, o carro roxinho ali vai parar. Aqui você já tem que ir para a direita ó, quando você está quase chegando né. Ó, tem três voltas, eu vou guardar um nitro ainda já. Vou tentar encostar com ele mesmo. Ah mano, sai da frente cara. Vem quinto hein galera. Vou guardar esse nitro para a próxima ainda. Ó, tô em terceiro, tá ótimo. 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 Vamos para a direita. Ó, tô em segundo hein galera. Vamo lá ó. Nessa aqui eu vou tentar usar o nitro para ver se consigo posição hein. Até a primeira posição. É só segurar. Eu acho que nessa rodada agora. o carro roxinho ali dentro do stop. Tô fazendo aqui. Bora. Isso aí, beleza. Final life hein galera. Mano, não era para ter batido. Aí ó. Aí ó, falei, veio entrar hein. Esse retardatário galera, olha só como ele está atrapalhando. Tá complicou, agora eu já não vou conseguir alcançar ele né. Tá dizendo que eu estou com baixo combustível né, mas eu já estou chegando aqui. Tá em sexto. É, eu terminei em segundo, tá ótimo. Terminei duas em primeiro e duas em segundo. Vamos ver se eu consigo classificar em primeiro hein né. 70 pontos aí galera. Bem bem hein. 70 pontos aí na computador terminou. Nem se classificou. Olha lá ó. Congratulations. Vocês qualificações para o próximo país Sculpting. Aí tem o password né. Ixi, aí vai o pepino agora galera. Brasil cara. Brasil é chato mano. América na verdade sabe. Tem umas curvas ali ó. Se vocês olharem no mapa ali. Missão para ter derrubado. Meu Deus. Vamos ver né. É que não adianta galera. Tem parte que você tem que soltar o acelerador. Se não você bate mesmo. Tem umas pedras aqui agora no caminho. Para ajudar. Vamos ver. Vamos ver. Esse desafio galera. O TX ele desafiou a três canais. Ele desafiou no dia da. Ele fez em live ainda. Eu no caso né. Vou fazer o meu desafio já. Ele desafiou o Marcão também. Ele desafiou o Marcão e o DP também. Então eu vou estar desafiando três canais aí. Beleza? Vamos lá galera. Vamos lá galera. Enquanto tá tranquilo. Não usei nenhum nitro. Tenho três nitros. Vou tentar manter aqui ó galera. Eu acho que nessa aqui galera. Eu tenho que parar meus minutos. Vou pit stop depois hein. Olha a música galera. Caraca mano. Fala pra mim galera. Olha galera. Aqui eu posso usar um nitro hein. Vou dar uma disparada aqui ó. Uma retinha boa ali pra vocês gastar até o. Só que eu acabei saindo fora ali né. O computador acabou de passar. Agora eu acho que eu vou parar no pit stop agora ó. A terceira volta. Porque eu sei que na próxima. O cara vai parar. Ah ele parou aqui já também. Parou junto comigo. Eu tenho mais combustível com ele. Por isso que eu falei ó. Se você usar o carro não. O carro branco. Ele. Aí. Tá bom. Ele também saiu quase no mesmo tempo que eu. Eu tô em quarto hein galera. Quando eu pegar aquela reta. Eu vou tentar. Em três voltas né. Vou tentar gastar mais um nitro hein. Agora. Agora hein galera. Você não pode. Jogar muito pra direita ali ó. Que batidinha hein. Batidinha hein. Vai me custar caro. Vou passar esse carrocinho aqui ó. Aí. Quarta posição hein galera. Dois. Duas voltas hein galera. Eu tenho. Mitro. Pensando em usar agora. Vamos lá. Ver se eu consigo passar na raça mais alguém aqui. Não der cara. Vou ter que usar o mitro. Não sei se eu usei na hora certa. Pelo menos eu passei o computador. Agora o problema é manter. Dessa posição né. Cara. Se eu consigo disfarçar mais um cara. Pra mais segura aqui ó. Dava bastante. Eita cara. Olha só. Eu acho que eu usei errado galera. Esse mito. Deberia ter usado. Na parte final aqui ó. Ó. Teria ganhado. O computador. Deberia ter usado. E a máquina, ela é difícil dela bater galera. É impossível dela bater. Quarto lugar. Vamos tentar ganhar. As posições aí né. Mais pra frente. Essa pista também é chata, galera. Porque ela puxa para a direita e depois ela joga para a esquerda, e ela não tem retas, eu só não lembro a quantidade de pontas aqui. Tem um lugar ali que dá para você usar, eu acho que é aqui, aqui você pode usar o nitro. Você pega um bom embalo aqui, só que tem essas curvas. Olha cara, 14º galera, muito mal. Essas curvas aí, elas puxam para a esquerda, que eu vou puxar para a direita. Aqui, galera. Nada de você conseguir postar, né? Olha só, cara. Tem que meio que decorar as partes que... Ah, mano. O cara me forçou a jogar para a direita ali. Final life, galera. Topei mesmo. Eu acho que vou até usar um nitro aqui, galera. Deve tentar ganhar algumas posições. Meu adversário está em sétimo. Tô muito mal, cara. Tô muito mal. Nem usando o meu nitro ali, eu consegui solucionar meu problema. Tomei muito mal nessa aqui, galera. Bom, décimo. Vamos passar pelo menos no finalzinho mais uma, né? É, meus pontos aí estão bem negativos. Olha só, eu tô em... Nossa, tô em mal, galera. Tô em três, seis. Três, seis, sétimo. Tô em sétimo, galera. E termina aqui, né? Infelizmente, né? Acabamos terminando o nosso... O nosso progresso, né? Consegui até o segundo mundo ali, né, galera? Tomei em sétimo, hein? Onze pontos. Mas tá beleza. Desafio cumprido, né? Então agora vamos passar aqui para quem são os três que vão... Tem que realizar aí o desafio, né? Duplo na roça, né? Que é jogar Sunset Drive de Mega Drive. Não esquece. No nível Hard. Podem colocar cinco vidas lá para um continue. E jogar Top Gear no Championship, né? Championship. É o modo mais difícil e ver até onde que você consegue chegar. Beleza? Galera, então vamos colocar aqui, né? Eu anotei aqui quem vão ser os três desafiantes aí, galera. Então o primeiro desafiante é você, Juno Brasile. Vai ter que fazer o desafio aí, né? Desafio duplo. O próximo desafiante é o Ficha Nerd. É isso aí, Robson. Robson do Ficha Nerd. Quero ver você aí também. E também o nosso brother aí, né? De Portugal. Retoistu! Nunca te desafiei, mas é agora. Tens a chance aí, né? De provar o quanto é bom aí nesses games aí. Beleza, galera? Aquele forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Ficam no aguardo do desafio dos nossos amigos. Galera, no máximo uma semana para vocês conseguirem colocar esse desafio no ar. Beleza? Para não ficar muito enrolado. Aguardo vocês. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.